Fala aí galera, Hayashi aqui, eu recebo pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Black Ops 3, mais uma vez pra falarmos sobre o mapa Revelations, de zombies da quarta e última DLC do BO3 que sai no próximo dia 6 de setembro. Hoje eu quero comentar um pouquinho sobre esse prólogo que eles soltaram recentemente, eu trouxe legendado pra vocês aí no canal e que foi mindblowing total, explicou algumas coisas, criou novas dúvidas e deixou o hype pro quarto mapa, esse último mapa Revelations, extremamente lá no alto. Eu queria primeiro inclusive agradecer o apoio que vocês deram no meu vídeo de história zombies, né, que eu soltei anteontem, no momento que eu tô gravando esse vídeo, aquele lá já tá com quase 12 mil likes, então obrigado de verdade pelo feedback de vocês, pelos comentários positivos, realmente todo o esforço tem valido a pena por conta desse feedback fantástico de vocês, certo? E nesse vídeo eu quero comentar um pouquinho sobre algumas coisas desse trailer, né, na verdade desse prólogo, né, dessa cutscene inicial que eles soltaram. Eu não vou fazer uma análise detalhada e etc, eu vou só comentar alguns pontos específicos. Eu acho que a primeira coisa e a principal que eu quero comentar aqui é o fato de que muito provavelmente dentro desse mapa Revelations a gente vai ter, digamos que, pedaços remasterizados de vários outros mapas da história, né, de todos os zombies, desde lá do World at War, pra gente jogar, né, então naquele teaser trailer que eles soltaram antes mesmo desse prólogo, né, um dia antes deles soltarem esse prólogo, essa cutscene inicial, a gente pôde ver alguns pedaços de mapas antigos remasterizados, certo? Então mapas que a gente já tem certeza que devem aparecer dentro desse mapa Revelations são os mapas Nat Der Antotten, lá do COD 5, o primeiro mapa da história do COD 5, a gente vê ele claramente nos dois trailers, né, tanto no prólogo quanto no teaser trailer. O mapa Origins é visto também no teaser trailer, deve reaparecer modificado pro Revelations, pra essa quarta DLC. A Mob of the Dead também é vista no teaser trailer e ela deve ter um papel importantíssimo dentro desse mapa, né, a gente ainda tem muitos mistérios, muitas dúvidas em relação a Mob of the Dead e ela deve, com certeza, ter uma relação forte com o Revelations, inclusive a gente consegue ver zumbis da Mob no próprio pôster de divulgação dessa DLC, desse mapa, então isso já dava meio, né, que uma dica de que de alguma forma os zumbis da Mob ou a Mob em si apareceria nessa DLC. Aqui no Der Totten, o primeiro mapa do Black Ops 1, né, o mapa que vem com Black Ops 1, é claramente visto nessa cena do teaser trailer, pra quem não reconhece, essa área aí é aquela área do teatro mesmo, né, ali é a área das cadeiras, é como se a gente estivesse dentro do teleporte, aquele teleporte que leva pro Pack-a-Punch, certo? A gente tá dentro dele, olhando ali pra frente, né, então ali onde tá a Bowie Knife seria a porta que leva pro Spawn, mas como vocês podem ver, tem justamente a Bowie Knife ali, no mapa original não tem isso ali, o que tem ali é uma porta que você compra e vai pro Spawn. Então, essa cena em específico que me deu a entender que provavelmente a gente vai ter partes remasterizadas desses mapas dentro do Revelations, não vai ser um mapa completo, certo? Talvez aqui no Der Totten seja apenas essa área aí do teatro, né, que vocês podem ver que tá bem diferente, tá cheio de árvores que cresceram ali no meio da parada toda, então eu acho que eles vão não só trazer os mapas antigos de volta, mas remasterizados e apenas partes específicas importantes que devem ter algum tipo de relação pro Revelations, de repente vão influenciar no easter egg no mapa ou algo assim, certo? Além da Kino, a gente também já tem praticamente certeza que o mapa Shangri-La vai ser trazido de volta, essa imagem no teaser trailer todo mundo tá falando que seria da Shangri-La, seria aquela área onde você faz o pack a punch na Shangri-La também, algumas pessoas acreditavam que fosse da Barrage, mas a maioria tem dito que seria Shangri-La, inclusive no prólogo, quando eles mostram essa cena, né, a gente também imagina que esse mapa que a gente tá vendo aí seria o mapa Shangri-La. Como vocês podem ver nessas duas imagens aí agora, ali nesse lugar onde tá apontado em vermelho seria justamente a parte do pack a punch, né, as pessoas meio que compararam e chegaram à conclusão de que esse seria o mapa Shangri-La visto no Black Ops 3, e como vocês podem notar ele é grande, então talvez nesse mapa em específico a área seja maior, ou alguns mapas em específico a área seja maior do que em outros, não dá pra ter certeza. O The Eyes and Draha, da primeira DLC do Black Ops 3 também é mostrado, então por algum motivo a gente vai voltar no The Eyes and Draha, vocês podem ver que essa é aquela área da pirâmide, né, onde a gente faz os arcos, e existem alguns mapas, né, que o pessoal acredita que devem aparecer. A Shadows of Evil tem sido muito comentada, inclusive no prólogo, né, no vídeo do prólogo, a gente vê zumbis da Shadows of Evil na Nath de Run Totten, né, vocês tão vendo nessa cena aí, esses zumbis que aparecem são os zumbis de modelo da Shadows of Evil, né, os modelos de zumbis da Shadows of Evil, com a diferença que eles tão com os olhos vermelhos e não com os olhos amarelos como é na Shadows, mas de qualquer forma, tá aí. Então, muitas pessoas acreditam que a gente voltaria na Shadows of Evil de alguma forma, e que inclusive, nesse mapa, seria possível fazer o pack-a-punch na arma especial do Shadows of Evil, não é, na Wonder Weapon do Shadows of Evil, porque esse também é um dos grandes mistérios da Shadows, né, o pessoal sempre tentou achar uma forma de fazer um upgrade na arma especial da Shadows, né, que é o Apotcan Servant, né, o Servo Abissal na versão em PT-BR, mas nunca ninguém achou uma forma de fazer isso sem ser através de um glitch que já foi corrigido há muito tempo, então acredita-se que nesse último mapa a gente voltaria na Shadows e de alguma forma o Servo Abissal seria, digamos que, pack-a-punchável, né, seria possível de se melhorar. E o mapa Moon também é muito comentado, a gente não consegue ver ele especificamente em nenhum momento do trailer, mas acreditam que o mapa Moon também deve aparecer, já que ele é um mapa bem importante e de alguma forma ele deve se encaixar dentro do Revelations. Então, assim, a gente deve revisitar vários mapas antigos de COD dentro do próprio Revelations, que por si só já vai ser um mapa completamente novo, então esse mapa tem tudo pra ser absolutamente foda. Agora, comentando sobre algumas coisas em específico do prólogo, a gente consegue ver que agora todas as crianças estão na casa, né, a casa do final da Origins, então não só a Samanta e o Ed estão lá, mas também, digamos que as versões criança do Takeo, do Nicolai e do Dempsey, já que as almas foram enviadas pra casa. Então, isso também meio que confirma a teoria de que, provavelmente, o Richtofen já estava na casa, ele chegou, a alma do Richtofen chegou na casa antes das outras três almas, como a gente pôde ver no final da cutscene de Gorod Crowe, ok. E agora também fica uma dúvida de quando que a cutscene da Origins se passa, né, porque a gente ouve um alarme na cutscene da Origins e as pessoas estão teorizando de que quando esse alarme toca, né, é quando alguém chega na casa através do teleporte, ok. Como a gente vê acontecendo novamente nesse prólogo, né, a gente vê as quatro crianças, as cinco crianças brincando e aí toca a sirene e aí já corta pra cena do Richtofen, do Takeo, o Dempsey e o Nicolai 2.0 chegando na casa. Então, muitas pessoas teorizam que talvez o final do easter egg da Origins, né, no caso a cutscene do final da Origins, seja quando as três almas do Takeo, do Dempsey e do Nicolai 2.0 chegam na casa, né, mas realmente é uma dúvida ainda, tem muita coisa a ser revelada e explicada em torno dessa casa da cutscene da Origins e os tempos em que tudo se passa, né. Uma coisa também que eu notei, muita gente notou, claro, existem itens do Gorod Crowe dentro da casa. Nessa cena do teleporter, a gente pode ver ali logo no canto esquerdo, como eu tô apontando pra vocês, uma espécie de máquina que é onde a gente coloca um keycard durante o easter egg da Gorod Crowe, né, em uma das challenges do easter egg. É naquela challenge que você tem que proteger o bunker lá de onde você faz pack-a-punch, certo, é nessa máquina aí que a gente coloca o keycard pra, enfim, fazer um download de alguma coisa. E essa máquina está presente dentro da casa, né, e mais pra frente no trailer, né, nesse prólogo, a gente vê também a máquina que entrega pra gente o ataque do dragão, né, que é um dos itens especiais do Gorod Crowe. E vocês podem ver ali no fundo ela destacada, tem inclusive o próprio cristal ali no topo. Então eu não sei se isso são apenas decorações de cenário que a Treyarch quis colocar ali, ou se eles realmente têm algo a ver, né, sei lá, tem alguma importância dentro da casa em si ou desse mapa. Então a gente vai ter que esperar pra ver. E geralmente a Treyarch não coloca nada por acaso, né, escondido, assim, nos seus trailers. E uma coisa que eu não posso deixar de comentar é que o Shadow Man estava mesmo dentro da chave de conjuração, né, se você assistiu o meu vídeo da história zombies, você deve ter visto que lá eu falei que eu acreditava que o Shadow Man não estava dentro da chave de conjuração, mas sim, ele estava, e esse foi, né, o grande plot twist da parada. Então ele foi capturado lá no primeiro mapa do Black Ops 3 e conseguiu se soltar apenas no último mapa, né, meio que trocando de corpo com o Maxis. Inclusive o Maxis que a gente vê nessa cutscene provavelmente não está na sua forma física real, né. O personagem que eles colocaram pra o Maxis nessa cutscene, nesse prólogo, se você jogou a campanha do Black Ops 3, talvez você se lembre dele. Eles usaram o mesmo modelo de personagem de um dos personagens da campanha, certo? E o rosto desse Maxis não tem tanto a ver com o rosto do Maxis que a gente conheceu na foto da Origins, né. Então, assim, acredita-se que o Maxis apenas estava utilizando esse corpo, né, como o Monty teria arrumado esse corpo do Maxis e colocado o cérebro dele, né, que a gente salvou lá no final da Origins dentro desse corpo e a alma do Maxis ainda não estava dentro do corpo dele. O Maxis não tinha a sua alma ainda, só tinha o cérebro, certo? Então, por isso que, teoricamente, também, a alma do Maxis não foi pra chave de conjuração, eles apenas trocaram de corpo, né. O Shadow Man conseguiu utilizar o corpo do Maxis pra ficar na sua forma humana novamente e se libertar, ok. E algumas dúvidas também giram em torno do que vai acontecer com o Maxis quando a gente for jogar o mapa em si. Qual a importância ele vai ter dentro do mapa também, se ele vai conseguir se comunicar de alguma forma. Enfim, existem muitos mistérios e pra fechar esse vídeo eu quero mostrar pra vocês essa imagem. Essa é uma imagem que não foi mostrada em nenhum dos dois trailers do mapa. Essa é uma imagem que foi utilizada como thumbnail de, se eu não me engano, não sei se foi do prólogo ou se foi do teaser trailer, mas enfim. É uma imagem que foi utilizada como thumbnail e aparenta ser uma imagem da sala inicial do mapa, né, sala entre aspas, né, onde a gente começaria a jogar. Então a gente consegue ver ali uma arma pra comprar na parede, um apótico, um gigante lá no fundo, né, o céu todo dividido em azul e vermelho. Dá pra ver inclusive o próprio Pequia Punch. Então eu tô muito ansioso, esse mapa parece que vai ser absurdamente bonito em termos de visual. Sem contar, é claro, que vai explicar muita coisa e deve ser super da hora a gente conseguir revisitar outros mapas, né, vários mapas antigos de zombies dentro de um só. Então eu mal posso esperar pra jogar, ele sai agora no dia 6. Dia 6 mesmo tem vídeo, tem live, vai ter a porra toda, a cobertura completa. Comentem abaixo o que vocês acham, comentem principalmente as teorias de vocês a respeito do que foi mostrado nessa cutscene. E se você ainda não viu o meu vídeo da História Zombies, eu convido mais uma vez você a assistir porque o hype tá enorme. Eu tô muito feliz de ver que a maioria das pessoas que assistiu, pelo menos boa parte, né, entrou no hype também. Tô todo mundo comentando que tá ansioso, que eu consegui fazer as pessoas ficarem realmente querendo entender o que vai acontecer nessa última DLC. Às vezes até pessoas que nunca nem jogaram o modo, né, não estavam ligados em nada da História. Então é isso que eu queria realmente, foi por isso que eu fiz esse vídeo antes dessa quarta DLC sair. Então agora é só esperar ela sair de verdade pra gente jogar e entender o que de fato vai acontecer com os nossos personagens. Eu vou então ficando por aqui, se você curtiu esse vídeo não esquece de deixar o seu like e se possível o seu favorito. E é isso aí, um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais.